Fiscalização de rotina, a equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Alto Garças, com reforço do efetivo, é um trabalho que está sendo constante, diário, e obtivemos êxito em abordar um caminhão transportando venenos. E após uma fiscalização mais detalhada, o contato com a empresa, o veneno que seria a nota fiscal da empresa Singenta, o número do lote que foi repassado para a empresa, ela disse que esse lote não foi fabricado por ela. Então, o que chegamos a constatação? Que seria um produto adulterado. Tanto o condutor, como o veículo, o caminhão com a carga, foram presos em flagrante e entregues à Polícia Civil de Alto Garças. E claro, é sempre bom a gente lembrar os nossos telespectadores, nós estamos numa região de agronegócio, então, infelizmente, esses tipos de produtos acabam chegando ao consumidor. Ah, pois, tio, sem dúvida. Principalmente nesse tempo agora de colheta, me parece que esse produto, esse material é um dessecante, que a demanda está bastante grande. Aí os atravessadores aproveitam para falsificar e aproveitar a demanda e fornecer aos produtores brasileiros. Então, a gente alerta para que fiquem atentos quanto à origem dos produtos, para que não caia no golpe. E qual a quantidade de produtos que foram prendidos? Bastante produto, hein? A nota fiscal no valor de 1.110.000, totalizando 750 galões de 20 litros. Então, é uma grande quantidade que foi tirada de circulação. Em todo esse quesito, a PRF está aí de prontidão aqui na nossa região? É, sem dúvida. Como vocês têm percebido, ultimamente o nosso efetivo tem sido reforçado. E a fiscalização dia e outurnamente aí, batendo duro, evitando o descaminho, o contrabando, o tráfico de droga, o crime ambiental, muitas apreensões de carretas de madeira também irregular. A polícia rodoviária tem obtido êxito aí. Sem dúvida, esse reforço no efetivo tem nos levado a grandes resultados. E isso é muito importante, tirar de circulação esses ilícitos que transitam nas rodovias.